Perto de metade da população da Argentina não tem condições de comprar com a renda uma cesta básica de consumo essencial. Segundo o Instituto de Estatística, no primeiro semestre deste ano, a taxa de pobreza na Argentina subiu para 40,9% da população, com 10,5% de indigência, um dos piores registros da história do país. No final do ano passado, a taxa de pobreza era de 35,5%. Nos primeiros seis meses deste ano, a renda familiar média mensal total das famílias pobres foi o equivalente a R$ 1.800. Em termos de faixa etária, 56,3% das pessoas de 0 a 14 anos são pobres. A Argentina, com uma inflação anual de mais de 40%, está em recessão desde 2018. A pandemia atingiu fortemente a economia e o Fundo Monetário Internacional estima que o país fechará este ano com uma contração de 9,9% do PIB. O PIB é a soma de tudo o que é produzido em uma economia.